Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou ensinar as regras de elementar. Elementar, para quem não conhece, é um jogo do Joseph Esquerdo e Marti Lucas, que vem em três sabores. Ele vem, você tem aqui a última chamada, você tem a tumba do arqueólogo e você tem morte em 4 de julho. Vou ser honesto, esses dois aqui ainda estão fechados, eu não joguei, eu só joguei esse aqui, mas todos funcionam exatamente do mesmo jeito, então eu vou explicar para vocês como é que funciona esse aqui, a última chamada, e daí você já sabe jogar os outros dois, ok? Do que se trata elementar? Bom, elementar é bem simples, você tem um caso de mistério que você e os seus colegas estão querendo solucionar. Você pode jogar ele desde sozinho até com oito jogadores diferentes, então o jogo tem uma ampla gama e é muito interessante jogar sozinho até rola, tá? Mas é muito, mas muito mais legal jogar com outras pessoas juntos, porque você daí vai ter que tentar discutir junto com os outros quais as melhores teorias para chegar no que que efetivamente aconteceu neste mistério específico. E se os outros dois forem tão interessantes quanto este aqui, são casos bem legais de você trabalhar e de você tecer as informações para você descobrir o que que aconteceu. E para quem não está reconhecendo esse nome elementar, é porque lá fora ele tem outro nome. Lá fora o jogo chama-se Sherlock, e daí você tem o título do mistério, tá? Aqui foi traduzido como elementar, que obviamente é em alusão ao elementar, meu caro Watson, né? Bom, vamos lá então para as regras de elementar? Bom, em elementar, basicamente o que você tem é o manual e um deckzinho de cartas, que começa inclusive com o QR Code. E o deck de cartas, você vai ter que separar aqui a carta número 1, ok? E todas as demais cartas você vai deixar viradas do verso, que no verso elas são todas iguais, tem a cena do jogo. Na frente, essas cartas aqui, aí cada carta teria um desenho distinto, ok? E aí você vai fazer o seguinte, você, de duas uma, ou você vai escanear o QR Code que tem aqui na capa do deck, ok? Ou você vai ler, porque exatamente o que tem ali vai levar você para um site em que vai ser contado o início da história. Ou você pega o manual, e aí você abre o manual aqui, e aqui você vai ver que tinha um adesivo, que ele mostra a solução do mistério, tá? Então a solução vai estar fechada. Mas quando você pega o manual e abre ele, aqui tem um texto que mostra exatamente o que vai ser falado na gravação, que é para onde aquele QR Code te leva. Que, aliás, é o mesmo QR Code que está aqui no verso da caixa, ok? Então ele já dá uma ideia no verso da caixa do que você vai ver de mistério neste elementar aqui. Nesse exemplo aqui, era o comandante conversando com a torre de controle sobre um cidadão que apareceu morto no banheiro. E aí você vai pegar e separar sempre a carta número 1, que é a carta numerada número 1, que mostra o corpo da vítima e deixar ela aqui no centro da mesa. Então todo mundo está vendo a ilustração do corpo da vítima. Note que você vai ter que prestar muita, mas muita atenção em tudo o que está acontecendo aqui, porque várias informações desde aqui desse texto aqui são imprescindíveis para você definir uma estratégia correta e solucionar o mistério. Muito bem. Aí, para começar a jogar, depois que você leu aquela introdução ou ouviu aquela introdução e colocou a carta que todo mundo viu, você vai pegar o resto do baralho inteiro. E, ao contrário da maioria dos jogos assim de mistério, esse aqui você vai embaralhar essas cartas aqui, formando um monte realmente bem embaralhado, ok? Uma vez feito isso, você vai distribuir três cartas dele para cada jogador. E, embora seja um jogo cooperativo, você não pode mostrar para os demais jogadores as cartas que você tem. Porém, o que você pode fazer é, ao olhar as suas cartas, você vai poder pegar e ler o que está sublinhado. Por exemplo, nesta carta aqui está sublinhado Turbulência. E isso eu posso falar para eles. Olha, eu tenho uma carta aqui que o texto é Turbulência. E eu posso, se a carta não tiver nada sublinhado, ela vai ter um desenhinho de um clipezinho com um pedacinho de papel. Por exemplo, o Comissário de Bordo, eu posso ler o que está nesse clipezinho de papel. Por exemplo, eu tenho uma carta aqui que é O Comissário de Bordo, ok? Porém, eu não posso discutir em momento nenhum com os meus companheiros a ilustração ou o demais texto que tem nas cartas. Eu não posso pegar e falar absolutamente nada sobre as cartas, exceto o que efetivamente está sublinhado nelas ou o que está no clipezinho de papel. Ok? Todos os jogadores podem falar isso. Aí, define-se um jogador inicial pelo método que você quiser. Inclusive, pode ser em consenso entre os jogadores. E o que o jogador inicial vai fazer é que ele vai escolher uma das cartas dele e baixar. Só que ele vai poder baixar ou em um monte de descarte fechado, que ninguém mais vai olhar, ok? Essa carta está fora do jogo. Ou eu posso decidir baixar essa carta aberta no centro da mesa. E aí, essa carta é uma carta que eu considerei relevante para definir qual é a solução do meu mistério. Uma vez que uma carta tenha sido aberta aqui no meio, aí eu vou poder discutir abertamente com todos os meus colegas tudo o que tem nessa carta. Então, daí eu posso pegar e ler o texto inteiro. Todo mundo vai poder ver a carta e vai poder discutir sobre ela. Porém, se essa carta foi para o descarte, eu estou proibido de discutir ela com os meus colegas também, ok? Então, e isso é muito importante, porque é muito fácil de você roubar nesse jogo, tá? É muito fácil de você roubar nesse jogo se você quiser. Então, tente-se ater a essas regras. Você não pode discutir cartas na mão, nem tampouco cartas que foram para o descarte. E aí, antes de passar a vez para o próximo jogador em sentido horário, eu completo minha mão para três com uma nova carta do monte, que eu posso dizer para os meus amigos de volta o que é que está escrito na etiqueta ou no sublinhado. E a gente vai fazendo isso, baixando uma carta ou no centro como relevante, ou no descarte como não relevante e completando a mão, até que todo o baralho acabe. Quando todo o baralho acabar, aí a gente vai pegar e continuar jogando somente com as cartas da mão, ou seja, só baixando. E assim que todas as cartas tiverem sido baixadas, aí a gente vai pegar e olhar. Se o meu descarte tiver menos do que seis cartas, eu perdi o jogo imediatamente. Ou seja, eu achei que tudo era relevante. E não é. Grande parte das cartas não é relevante para a solução do mistério. Então, se eu achei que tudo era relevante e tiver menos do que seis cartas no meu descarte, vocês perderam o jogo imediatamente. Se tiverem seis ou mais cartas no meu monte de descarte, aí a gente vai para a solução do jogo. Antes da gente efetivamente abrir o manual e descobrir o que aconteceu, aí a gente vai poder discutir abertamente sobre todas as cartas. Todas as que estão no centro e todas as que você lembrar de cabeça que foram para lá. Ninguém mais pode olhar o descarte. O descarte é um descarte. Saiu. Se você lembra de cabeça o que você jogou lá, beleza. Se não, azar o de vocês. Maravilha. Aí vocês vão discutir abertamente e decidir um cenário possível. Quando vocês tiverem efetivamente chegado à conclusão de que, beleza, já sabemos o que aconteceu, já temos o melhor chute possível, aí sim você vai vir aqui, destacar aqui o adesivo que tem aqui, e aí você pode abrir o resultado aqui. E no resultado vai ter uma série de perguntas de múltipla escolha, as quais o teu grupo deve responder. Nesse exemplo aqui, a primeira pergunta óbvia seria quem é o assassino. Se alguém morreu, aqui o corpo da vítima. A vítima, supõe-se que seja um assassino. Quem é o assassino? E aí vai ter as opções e você responde. Beleza. Terminei de responder todas as perguntas. Terminei de responder todas por uma nota. Quais foram as respostas de cada uma das perguntas. E daí eu finalmente abro o manual aqui. E aí eu vou ver quanto é que eu fiz de pontuação. Então, no canto inferior direito, você vai ter a tabela de pontos que mostra cada resposta certa que você fez aqui, vai te dar dois pontos de vitória. Só que, cada carta que você colocou no centro da mesa como relevante e que não era relevante, te tira um ponto de vitória. E todas elas vão estar mostradas aqui as cartas não relevantes. Então, cada carta não relevante que você deixou no centro da mesa, você perde um ponto de vitória. Você vai pegar e somar todos os pontos de vitórias positivos e negativos. E, dependendo da tua pontuação, aqui no topo você tem o quão bem você foi no jogo. Desde 18 ou mais você é o Sherlock Holmes, até 6 ou menos você é o Inspetor Lestrade. E, obviamente, aqui no centro você vai ter exatamente qual a solução efetiva do caso e, ao longo de cada parágrafozinho escrito aqui, você tem, daí entre parênteses, quais eram as cartas relevantes que levavam àquelas conclusões e o porquê disso acontecer. Beleza! Eu quero, de qualquer jeito, jogar sozinho. Já estou dizendo, não é tão legal. Realmente não é muito legal jogar esse tipo de jogo com mais gente. Mas, se você quer jogar sozinho, dá. Para você jogar sozinho, você não vai jogar, você não vai ter mais três cartas na tua mão. Você vai montar todo o baralho inicial do jeito que você quiser. Só que você vai ter seis cartas por vez na sua mão. Então, você vai pegar seis cartas de uma vez aqui na tua mão e olhar. E aí você tem que decidir se você vai baixar a carta no centro, como relevante, ou se você vai descartar. Só que, quando você descartar, você pode descartar de duas formas. Num descarte permanente, que você efetivamente está dizendo, isso aqui não é relevante. Ou se você vai descartar ela aberta, num descarte temporário. Assim que esse monte de compra acabar, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar todo o descarte temporário e reembaralhar em um novo monte de compra. Ou seja, as cartas do descarte temporário vão voltar para a sua mão. Só que você só vai reembaralhar o monte de descarte temporário num monte de compra novo se o teu monte de descarte permanente, aquele que está fora de vez mesmo, tiver, neste momento, que acabarem as cartas, mais do que seis cartas. Se tiver menos do que seis cartas, ou seja, se você descartou tudo para o temporário, não vai. Então, daí você vai terminar o jogo imediatamente. Então, você vai ter que tentar, ao longo da primeira rodada do baralho, descartar no monte final pelo menos seis cartas, seis ou mais cartas. Daí você vai ter o descarte temporário de volta para tomar uma segunda vez. E aí, nessa segunda vez, todas as cartas descartadas têm que ir para o descarte final. Você só tem essa lambuja uma única vez. Mas, como eu falei, esse jogo aqui não é um jogo para se jogar solo. Bom, e basicamente, isso é Elementar, ou no original, Sherlock. Elementar, como eu falei, é um jogo que a Mandala está trazendo para o Brasil. Um jogo que dá para jogar solo de um até oito jogadores. E eu recomendo jogar com três, quatro, cinco jogadores. É uma quantidade legal, dá bastante discussão sobre as regras, sobre as teorias e tudo mais. Não recomendo realmente jogar sozinho. É um jogo com uma partida dura aí 40 minutos, 45 minutos. No Brasil, a caixa fala 14 anos ou mais, mas isso é legislação brasileira. Lá fora, o jogo é vendido como 10 anos ou mais. Mas, ao contrário do que a caixa lá fora fala, a comunidade diz que deveria ser 12 anos ou mais. Mas, não sei, eu acho que dá para jogar sim com 10 anos ou mais. Eu não diria 12, não, eu diria 10 anos ou mais, tá? E, se você jogou uma vez só esse jogo, já era, você já conhece a história. Mas, vou te contar uma coisa que é interessante, e eu já fiz com um caso demo que eu recebi lá em Essen, na última feira que eu fui. Eu assisti outras pessoas jogando, e é muito interessante assistir outras pessoas jogando e ver o que elas pensam que está acontecendo. É muito legal você ver outras pessoas jogando também, tá bom? Se você está procurando Sleeve, Deck Protector, para esse jogo, são 33, deixa eu ver até aqui, isso, 33, 33 cartas, tamanho padrão, tá bom? E, bom, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir ele. E também não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações, fica ali no cantinho. Aí vocês não perdem os vídeos de variantes, regras e curiosidades que eu tenho sempre postado por aqui. Também não deixem de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem, Twitter, Instagram, Facebook e a nossa página na internet, romirplayhouse.com. E se vocês tiverem alguma dúvida quanto a Elementar, qualquer um deles, eu vou jogar os outros em breve, não deixem de escrever a dúvida aqui embaixo, os comentários desse vídeo que eu tento tirar a dúvida para vocês, tá bom? Só tentem não dar spoiler se vocês forem fazer alguma pergunta, tá bom? Bom, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus